Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um vídeo? Acendei isso aqui, Adriel. Tá bom, tá ligado? Tá bom. Começar mais um vídeo de um reparo... Meu Deus do céu, um reparo em carcaça que a Adriel vai começar a fazer aqui agora. Serviço em facinho, tranquilo. Em relação a reparo em placa, ele é bem tranquilo, mas não deixa de ser um serviço meio chato também. É muita mão de obra, um artesanato quase. Exatamente, certo? Tudo quebrado. Desse lado também com certeza tá. Gente, o pessoal se engana, tá? Não, mas aqui não tá. Lá, o que você tirar aqui, você tem que tirar aqui, pra tirar a tela, trocar a moldura, vai ser tudo, né? O que tirar aqui, sai também essas rosquinhas aqui douradas. Sai tudo, não adianta nada. Vai tudo quebrado também. Sempre quebra os dois lá. Quebrou de um, quebra do outro também. Pra desmontar, ele vai amolecer e quebra. Então tá aí, ó. Todo zoado, ó lá. Aí, o que você vai trocar? Dobradiça. Por que que não soldou ela? O estado que tá. Tá muito ruim? E aí eu soldava, hein? E aí eu soldava, hein? E aí eu soldava, hein? Ah, tá baratinha? É. Ah, então beleza. Não prensa. Trocar, né? Beleza, inteligente fazer isso aí. Tá mais barato pro valor da solda. Ah, né? Então tá show. E a moldura nova. Moldurinha nova, toda arqueada já. Mas isso aqui é plástico, não tem problema. Aí ele vai travar aqui. Tem uns parafusos aqui também. Vamos ver se bem que tem parafuso aqui. Nem tem, hein? Nossa, mas é sem vergonha aí. Nem tem, é só trava mesmo. Ele tem um negócio de parafuso. Mas é... É, na verdade é só para não encostar, né? Para encostar aqui. Isso. E para a tela não ficar com marca de teclado. É. Trocar a moldura. Mas a carcaça tem que recuperar do jeito, gente. Não é só a dobradiça ali, não. Tem que reparar a carcaça também. É, ela vai fazer aí. Eu vou mostrando a evolução desse reparo pra vocês. Carcaça. Olha aí, galera. O que é isso aqui? É a caixa do meu fone. Ô, louco. Você é chique demais, Adrela. Que nada, né? Ô, louco. Caralho, eu estou usando ali um chaioma ali, achando que eu sou fodão. Isso aí. Tá, Adrela está limpando aqui, galera, tá? Adrela está fazendo a raspagem aqui da carcaça. Para começar a fazer o produto, a gente faz resina, com resina acrílica, certo? Está aqui o líquido. E está aqui o pozinho. Faz a mistura e vai colocando. Do outro lado está quebrado também, igual eu falei, né? É. Sempre quebra. Não tem jeito, gente. Não tem como, tá? Ah, mas está fechadinho, está bonitinho. É só um lado. Mentira. Mentira. Não é não. Você pode até ver assim, mas dentro não está de jeito, não. É igual o pulmão de fumante. Está tudo pôde. Está tudo pôde lá dentro, o cara estava fumando. Certo? Não, estou bom. Estou bom. Ah, dentro está preto. Aqui está quebrado. É assim que funciona. Certo? A dobradiça novinha já. Já passei, acho. Ah, você faz direto assim? É. Já passei da velha para cá. E elas originárias vêm assim, olha. Cadê? Olha como vem rígida. Ah, vem dura? Vai ter que afrouxar que isso não volta a quebrar. Isso não quebra, exatamente. E quebra justamente por causa disso, viu gente? Que é assim, olha. Isso aqui, ela está dura ali por quê? Porque tem essa rosca aqui, olha, que eles apertam e vem dura. Só que com o tempo, por que que quebra? Com o tempo, de tanto abrir e fechar, isso que movimenta, né? Tem essas arruelas aqui, tem uma borrachinha ali de vedar. Vedar não, na verdade. É mais para não voltar, não afrouxar, vamos dizer assim. Aí, de abrir e fechar com o tempo, ele começa a acumular poeira, sujeira aqui dentro. E essa sujeira vai entrando aqui dentro. E faz com que cada vez mais, elas fiquem mais rígidas, né? Por conta dessa sujeira que vai entrando aqui. Sem contar que a própria rosca, ela vai apertando também. Então, chega um momento que está tão duro, mas tão duro de abrir e fechar, e o cara continua usando. Só porque aqui é plástico, né? Aqui não, né? Aqui, ó, essa parte aqui é plástico, está vendo? Essas rosquinhas aqui, elas vão presas no plástico. E fica tão duro que acontece o quê? O plástico quebra. Aí, depois que se quebra, o cara continua usando. Aí, quebra essa parte aqui também, da dobradiça. E é um efeito cascata. Vai quebrando tudo, até o momento que quebra as carcaças. Quebra a dobradiça. Dobradiça. E para de funcionar. Para de abrir e fechar, certo? Então, está aí, ó. Aí, ela já colocou aqui, vai refazer com acrílico, com resina acrílica. E depois, coloca isso aqui já, né? Fica preso na resina acrílica, essa parte aqui. Aí, e a dobradiça, a gente amolece ela para ser só o correto para abrir e fechar. Não ficar tão dura igual normalmente fica. Certo? Isso aí. A Adriana está fazendo aqui. Ela foi me explicar que ela usa já a rosquinha, né? Direto para a fusada. Na dobradiça, encaixa ela para dar altura. Fica mais fácil. Realmente fica mais fácil. Eu uso uma técnica diferente. Mas tem muitos técnicos aqui da GTEC que fazem desse jeito. A Adriana é mais uma. E eu acho bem interessante. Como eu já falei em vídeo, eu acho bom analisar essas técnicas. Porque a gente consegue aprimorar. Às vezes o jeito que eu faço não está tão eficiente. Aí eu vejo o jeito que ela faz e melhora. Aí eu tento melhorar um pouco mais a técnica dela. Aí ela vai e tenta melhorar a minha. A gente chega num grau de, sei lá, perfeição não existe. Mas assim, a gente afina muito o processo, sabe? E está aí, fazendo já. Certo? Depois ela vai tirar isso aqui ainda. Você vai tirar ainda, né? Tira. E fica como é que está lá. Beleza. Fazendo com resina já nos dois lugares. E depois é só fazer a conferência e depois montar o equipamento. Tirar a rebarba, tirar alguma coisinha. E fazer a conferência e montar, né? A tela do cliente não está quebrada, né? Não. A tela do cliente está boa. Então, beleza. Show de bola. Em alguns casos, chega a quebrar a tela, viu? Então, fica atento, gente. Não deixa estragar mais, não. Começou a ficar rígido, duro? Leva para uma assistência. Qualquer assistência. Começou a ficar duro demais? O meu MSI ali, ó. Ele tem esse problema. Está de série dele. Ainda está ok. Mas, se por acaso ele começar a ficar rígido demais, eu tenho que abrir e afrouxar a dobradiça. Se por acaso começar a ficar assim no seu, não deixa quebrar, não. Leva uma assistência e já fala, ó. Faz uma limpeza total nele aí. Já verifica a dobradiça. Pronto. Ou então, só fala, ó. Eu quero que só que afrouxe a dobradiça porque está muito duro. Vai acabar quebrando. Só isso. Não deixa quebrar, não. Porque talvez quebra a tela, quebra a antena wireless, o cabo da antena wireless. O cabo da antena wireless, né? É bizarro falar isso, né? Porque se é wireless, é sem cabo. Mas tem o cabo. O cabinho dela. O cabo flat, detona. Sabe? Então, assim, é um efeito que você pode ter um prejuízo muito grande. Muito mais do que uma simples limpeza. Ou que levar na assistência, em qualquer assistência, que dá sua confiança, obviamente. E pedir para afrouxar a dobradiça. Beleza? Daqui a pouco eu volto aí. Bom, enquanto a Adriele, ela foi deixar secar, né? Ela já começou a mexer em outra plaquinha, mas que vai sair em outro vídeo. É assim que funciona. Fazer tudo que der ao mesmo tempo. Ó, agora ela fez. Ó, ficou da hora, hein? Aí você enche o negócio, depois você só tira. Só tira. Fica na altura certa. Na hora que for colocar a moldura, não vai ficar... Uhum. E fica bem preso. Aí eu não cortei essa proteção para delimitar o fio do wireless. Sim, tá certo. Isso aí. Tá ótimo. Telinha bem sujinha. Do outro lado aqui, ela já está colocando, né? Já colocou a dobradiça, mas ficou igual ao do outro lado. Aí agora é só parafuso aqui. Aqui em cima também. Já parafusou um. Praça lá do outro lado. Terminar a montagem. Aí é só isso, né? Só isso. Vai fazer uma limpeza também no equipamento? Vai fazer uma limpeza total, né? Já faz, viu gente? Como recuperação de carcaça, é um tipo de coisa que tem que desmontar todo o equipamento. É bem trabalhoso. Então, por conta disso, né? A gente já faz uma limpeza. Igual a tela, né? Tá bem sujinha aqui. Certamente tem. Aqui dá para ver já, ó. Um pouquinho de sujeira ali. Se bem que não está obstruído, não. Que bom, né? Na verdade, ele não obstrui. Sabe por quê, gente? Porque ele tem esse vão aqui, ó. Antigamente eles fechavam. Hoje em dia até que não fecham tanto. Depende do projeto, na verdade. Aí eles tampam aqui e a sujeira não sai pelas aletas, né? Pelas frestas aqui. Frestas. E acaba fazendo um colchãozinho. Famoso colchãozinho. Aqui, nesse caso, não ficou o colchãozinho. Porque acaba saindo por aqui, né? Aí não obstrui tanto. Não dá tanto problema. Igual dava antigamente. A carcaça velha, a moldura velha, quer dizer. Está aqui. Quebrada já. Certo? Veinha. E a moldura nova está aqui. Montar daqui a pouquinho. Acabou que a gente já volta aí com ele todo montadinho, certinho, bonitinho. E vai ter um vídeo dessa plaquinha de vídeo aqui. Uma 1060 da... 1070, aliás. 1070 da ASUS, tá? Um probleminha aqui. Não vem se você acha esse problema dela. Prontinho. Mais o equipamento. Pronto, Adriane? Pronto. Como é que foi a carcaça aí, ó. Dobradias, quer dizer? Aqui, ó. Normal. Não, é pra abrir e fechar. Tranquilo. É. Firme o suficiente pra não... Não cair. Não cair, não ficar bobo, né? E o frango antigo, todo quebrado. Eu vou deixar que a gente tira lá isso. Sim, sim. É a melhor parte, né? É. A melhor parte é tirar. Até o plástico aqui da webcam, ó. Buraquinho da webcam. Bom, fez a limpeza do equipamento também. Substitui a pasta técnica da GPU. Tem no processador também. Uhum. É, tem GPU? Ah, tem GPU. Tem GPU. Que da hora. Não tinha visto, não. Agora vai testar, ver se tá tudo funcionando. Você quer dobrar essa velha, né? Nossa. Nossa. Quebrada. Galera, a gente solta isso aqui, tá? O Adriano falou, nesse caso aqui tá muito barato, então vale a pena trocar logo. Mas em alguns casos não é barato, não. É bem caro e até bem difícil de encontrar. Daí fez, nesse caso aqui, fez substituição toda dela. Quebrou só de um lado, né? Só de um lado. Aqui, ó. A gente solta isso aqui, ó, gente. Não é como soldar, tá? Quebrou bem aqui atrás. Aqui é rebitado, né? Aí ele vai até lá em cima. Ele quebrou assim. Só que na verdade ele é assim. Fica desse jeito aqui. Esse lado, aí quebrou aqui, ó. A gente solda isso aqui de novo. Nesse caso não foi necessário, foi feita a troca. Certo? Carcaça não tem o que fazer. O plástico aqui, né? Comprou uma nova também. E agora, fazer a limpeza, fazer os testes. Terminar de limpar externamente o máximo. Nossa, que sujeira, hein? Jesus, amado. O máximo que dá, não dá pra fazer muita coisa, tá? Tem gente que acha que a gente limpa teclado. Imagina. Limpar as frestinhas do teclado. Tem que tirar cada teclinha dessa aí. Pra limpar, teria que ser de jeito, né? É impossível, tá? Bom, no sistema a gente não mexeu, tá? Não vai mexer no sistema do cliente, nada disso. Vai ser feito só realmente esse reparo em carcaça. Troca da carcaça. Tá limpando com o trem ligado aí, né? Aí a hora vai esconder a tela aí. Sumir. Aí você aperta alguma coisa aqui, ó. Se bem que tem perda pra você apertar a FN, né? Por aí. O HD tá bem lento dele. Tá devagar? Devagar. Isso aí. Mas tá... Ok, galera. Muita gente acha que a gente só trabalha com reparo, tá? Não. É só reparo em placa, não. Nem tudo são as buchas em bira, não, tá? Tem muita coisinha assim também que a gente faz. Reparo em carcaça. Limpeza que seja, limpeza do equipamento, trazer pra limpar. A gente faz também isso preventiva. Montagem de equipamento também. Ah, eu quero comprar minhas peças na empresa tal e levar pra você. A gente faz também essa montagem, tá? Não somos uma empresa especializada nisso aí. Igual tem youtuber que é, né? Mas a gente trabalha com isso também. Faz isso também. Isso é meio que o padrão. Essa é a parte, vamos dizer assim, entre aspas, divertida. Essa é a parte melhorzinha. Porque não tem como dar errado uma coisa dessa aqui. Não é só fazer a substituição. Reparo em carcaça, não tem como dar erro. Certo? Muito tempo, muito trabalho. A Adriana tá algumas horas nesse equipamento aqui. Mas vai deixar ele bonitinho, entregue certinho pro cliente. E é isso aí, beleza? Se você quiser enviar equipamentos, acesse o site. Tá aqui na descrição desse vídeo. Fala que a versão do robô, ela vai te passar as informações para trazer ou enviar equipamentos, tá? Aqui em Goiânia, é uma caixa postal mesmo, tá? Não tem nada de endereço físico, não. Se você quiser um endereço físico daqui, no Google tem, no Waze tem. Quer trazer aqui, pode jogar lá nesses dois aplicativos lá. Ou na própria internet, mas você vai achar o endereço. Agora, se você quiser enviar equipamentos, lá no site é uma caixa postal. Chegando nessa caixa postal aqui em Goiânia, esse equipamento é distribuído para a unidade que está menos lotada. Certo? Então, pode enviar que não tem problema. As filas estão pequenas, diminuíram bastante. Final de ano, geralmente dá uma quietada, o pessoal começa a viajar e tal. Mas pode mandar. A gente não entra em recesso. O máximo que acontece é a gente diminuir a equipe. A equipe fica reduzida e tal. Então, demora um pouquinho mais, uma coisa ou outra. Mas recesso não entra, porque tem muitas pessoas que enviam equipamentos. E a gente nem fica sabendo o que enviou. Então, por óbvio, eu não posso fechar, porque seria até um desrespeito. Eu desrefecho quando é feriado e tal. Mas aqui a gente faz um rodízio, alguma coisa ainda. Nem defini, mas a gente vai fazer mais ou menos isso aí. Beleza? Então, acessa o site para enviar equipamentos. Considera também ser membro do canal. A gente está colocando muito conteúdo lá. Muito conteúdo eu estou trazendo aqui para o YouTube, inclusive. Que é um conteúdo muito da hora. Eu acho importante trazer. Mas para coisas técnicas, para um conteúdo exclusivo, para quem é entusiasta, gosta dessa área. E gosta de aprofundar mais nessa área. Lá na área de membros é o ideal. É R$7,99 por mês, é baratinho. E é isso aí. Beleza? Agora está regou o sistema. Lento não, é só um mousezinho ali. Mas é isso aí. Beleza? No próximo vídeo. No próximo vídeo, valeu. No próximo vídeo.